Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. E hoje, para resolver com vocês, três questões de probabilidade, tá legal? Então, se você digitou aqui no YouTube, né, como resolver probabilidade ou questões de probabilidade, exercícios de probabilidade, você está no vídeo certo, fica comigo aí até o final, tranquilo? Se você cursa esse tipo de vídeo aqui, se já puder deixar um like aí, eu agradeço muito. Sem muita conversa, vamos começar a primeira questão de probabilidade agora. Olha só, na fazenda de Dona Lúcia, há dez porcos e cinco galinhas, que aleatoriamente serão escolhidos para serem servidos como prato principal em três refeições, que acontecerão em um final de semana. Nessa situação, a probabilidade de que na primeira refeição seja servido carne de porco, na segunda carne de galinha e na terceira seja servida carne de porco é igual a... Então, questão de probabilidade. Vamos dar uma olhada aqui? Tenho três refeições, ó. Primeira refeição, segunda e a, obviamente, terceira refeição. Na primeira refeição, ele quer que seja carne de porco. Olha só, eu tenho aqui dez porcos. Então, a probabilidade de se sortear, né, vamos supor assim, né, aleatoriamente, de quinze animais, ó, porque eu tenho dez porcos e cinco galinhas, de ser um porco. Galera, a probabilidade é o seguinte, a probabilidade vai ser uma razão, né, é uma fração. Em cima é o número de coisas que eu quero que aconteça. Embaixo é o número total de coisas que poderiam acontecer. Melhorando isso daqui, ó, a probabilidade de pegar aqui primeiro uma carne de porco são dez, por quê? Porque eu tenho dez porcos e um total de quinze animais. É isso, ó. É assim que eu calculo a probabilidade. Tranquilão? Então, ó, dez sobre quinze, por quê? Quinze seria o espaço amostral, a quantidade total de animais que eu tenho ali. Em cima é a quantidade de animais que eu quero, tá? Eu quero qualquer um desses dez porcos aqui. Beleza. Na segunda, carne de galinha. Ora, quantas galinhas eu tenho? Cinco. Então, o que eu quero fica em cima. Quantos animais eu tenho? Agora tem que prestar atenção, ó. Eu não tinha quinze animais, só que um já foi de ralo, né, um já foi embora na primeira refeição. Então, eu tenho um porco a menos. Eu tenho nove porcos agora e cinco galinhas. Logo, eu tenho quatorze animais, tá? Então, muito cuidado com essa questão aqui. A mesma pra cá, ó. Na terceira aqui, quer que seja de novo carne de porco. Olha, em cima é a quantidade que eu tenho, né, ali disponível. Se eu já consumi um porco, eu tinha dez, agora são nove. E o total de animais? Já consumiu-se dois animais. Eram quinze, agora aqui são treze. Pronto. Isso daqui, né, essa é a interpretação que era a dificuldade nessa questão de probabilidade, tá? Então, vamos lá. Como resolver probabilidade? Preste atenção no seguinte, ó. Aqui quer que seja carne de porco na primeira refeição e... Carne de galinha na segunda refeição e... Carne de porco na terceira refeição. Esse E aqui na matemática, essa preposição E, vai virar vezes. Então, o que eu tenho aqui, ó, é dez quinze avos, vezes cinco quatorze avos, vezes nove treze avos. Tá? Então, aqui, pessoal, quem quiser fazer direto aqui, ó, dez vezes cinco, vezes nove, vai dar um número grande, né? Vai dar quatrocentos e cinquenta, né? E aqui embaixo, quinze vezes quatorze, vezes treze, pode ficar à vontade. Eu aqui, eu vou simplificar porque eu tô sem calculadora, tô sem nada aqui. O que que eu vou fazer? Olha só. Eu tenho aqui, ó, o cinco e o quinze, ou aqui mesmo, né, o dez e o quinze, ó. O dez e o quinze, ambos são divisíveis por cinco. Quando eu divido dez por cinco, eu encontro dois. Quando eu divido quinze por cinco, eu encontro três. Tá legal? Então, eu tenho dois terços aqui. O que que mais eu posso simplificar? Olha aqui, ó, o dois com esse quatorze aqui, ó, números pares, né, são divisíveis por dois. Então, eu divido dois por dois, eu encontro um. Divido quatorze por dois, eu encontro sete. Então, aqui, eu tenho um terço vezes cinco sétimos vezes nove trezeavos. Dá pra simplificar mais? Dá. Eu tenho nove aqui com três aqui. Ambos são divisíveis por três. Corto aqui, ó, que vai dar um. Corto aqui, que vai dar três. Tá legal? Então, eu vou só reescrever o que tá aqui agora. Aqui sobrou um. Um sobre um, porque aqui também deu um, ó. Já posso até ignorar isso. Vezes cinco sobre sete. Vezes três sobre três. Eu sei que muita gente chega aqui nos comentários e fala, Ah, não, eu não gosto que você simplifique. Pessoal, o resultado vai dar o mesmo. Fale o seguinte, na sua casa aí, onde você esteja, faz sem simplificar. Mas lá no final vai dar número grande sobre número grande. Você vai precisar simplificar alguma coisa. Tá bom? Pode deixar pro final também. Então, aqui em cima eu tenho um vezes cinco vezes três. Vai dar quinze. Embaixo eu tenho um, posso ignorar, né? Sete vezes treze. Olha, sete vezes dez daria setenta. Sete vezes três, vinte e um. Setenta com vinte e um, noventa e um. Então, tá aqui, ó. Quinze e noventa e um avos. Eu tenho a letra D como gabarito da primeira questão de probabilidade aí pra você que tá pesquisando como resolver uma questão de probabilidade, né? Como resolver probabilidade. Tudo bem? Não vai embora não. Faltam duas questões. Mas eu preciso que você assine a lista de presença dessa aula. Como é isso, professor? Como é que eu assino a lista de presença? E deixando um like aí. Tá legal? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Vamos pra segunda questão de hoje. Lembrando que eu falo muito também de probabilidade no meu treinamento aí de matemática e raciocínio lógico voltado pra concurso público. Tá legal? Então, se você tiver interesse de conhecer, o link tá aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado pra uma outra página onde eu vou te explicar um pouquinho melhor. Mas é o treinamento de matemática e raciocínio lógico voltado para concursos públicos. Tá legal? E você vai encontrar a probabilidade lá, além de todos os outros itens do seu edital. Olha aqui, ó. Belagio é um luxuoso hotel e cassino da cidade de Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. O Belagio localiza-se na famosa Las Vegas Trip, em frente ao também requisitado Paris Las Vegas. Beto, um brasileiro apaixonado por jogos de azar, realizou seu sonho em participar do jogo de dados em uma das mesas de aposta do Belagio. Eu tô lendo até mal, né? Porque é muito texto. Jogando dois, olha só, é aqui que começa a questão. Jogando dois dados simultaneamente, ele ganharia se a soma apresentada nas faces dos dados fosse 5 ou 6. Olha aqui, ó. Agora não é E, agora é O. Se é O, eu vou somar. Se é E, eu multiplico. Nesse caso aqui, eu vou somar. A probabilidade de sucesso de Beto é D. Bom, então, olha só. Eu vou ver qual a probabilidade de ser a soma dos dois dados aí ser igual a 5 e depois qual a probabilidade de ser igual a 6. Pra ser igual a 5, um dado podia cair 1 e o outro 4. 1 mais 4 vai dar 5. Pra ser igual a 5, um dado pode ser 2 e o outro 3. Que eu falei 1 e 3, não é mais não. 1 e 4. 1 mais 4, 5. 2 mais 3, 5. Mas também pode ser o primeiro dado, por mais que ele vá jogar junto, né? São dois dados. Imagina dado A e dado B. Dado A caiu 1, dado B caiu 4. Dado A caiu 2, dado B caiu 3. Mas pode ser o contrário. Dado A caiu 4, dado B caiu 1. Dado A caiu 3, dado B caiu 2. Então, eu tenho aqui 4 possibilidades da soma ser igual a 5. E da soma ser igual a 6? Olha, da soma ser igual a 6, eu tenho 1 e 5. Eu tenho também 2 e 4. Eu tenho também 3 e 3. E agora voltando, né? Eu tenho também o 5 e 1. Eu tenho também o 4 e 2. Esse aqui eu não preciso revezar, né? Porque 3 e 3 é o mesmo valor, tá? Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades do dado lançado. Os dois dados lançados darem soma igual a 6. Então, olha só, a probabilidade disso daqui irá acontecer é 4 sobre quanto? Qual a quantidade total de somas que eu tenho possíveis, né? Se eu lançar dois dados? Olha, presta atenção no seguinte, ó. Pelo princípio fundamental da contagem, pensa assim, ó. O primeiro dado. Primeira, né? Mas seria a primeira. E o segundo dado. Quando eu lanço esse dado aqui, quantas faces podem cair voltada pra cima? Eu tenho um total de 6 faces. E quando eu jogo o segundo, quantas das suas faces podem cair voltada pra cima? 6 faces também. Então, essa combinação vai dar 36 pelo princípio fundamental da contagem, tá? Então, tá aqui. Eu tenho 36 somas possíveis. Show de bola. E aqui a probabilidade é 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 sobre o total, que são 36. Então, pode ser esse daqui ou esse daqui, porque ele quer um ou outro. Eu vou lembrar que ou a gente vai somar. Então, é 4 sobre 36 mais 5 sobre 36. Repara que agora eu tô somando frações. Se eu tô somando frações, eu olho aqui pros denominadores. Se os denominadores são iguais, eu repito o denominador. E lá em cima eu somo. 4 mais 5 vai dar 9. Então, eu tenho 9 sobre 36. Percebe que agora eu sou obrigado a simplificar. Porque eu tô olhando aqui, ó. Tudo tá em porcentagem. Vamos lá. Simplificando isso daqui. 9 e 36 são divisíveis pelo próprio 9. 9 dividido por 9 dá 1. 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, eu tenho 1 quarto. Olha, Reinaldo. 1 quarto é uma fração. Não é uma porcentagem ainda. Mas o que eu posso fazer? O que vem a ser porcentagem? É uma fração. Só que a parte de baixo tem que ser igual a 100. Então, eu vou pegar esse 4 aqui. E eu vou multiplicar por algum valor que vai dar 100. Ora, vai ser 25, né? 4 vezes 25 vai dar 100. Se é uma fração. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. 1 vezes 25 também, né? Vai dar 25. Então, na verdade, 1 quarto é o mesmo que 25 sobre 100. Também conhecido como 25%. Show de bola? Então, eu tenho aqui a letra C como gabarito dessa segunda questão de hoje aqui. Questões de probabilidade. O que poderia ser feito também é você dividir. 1 pelo 4, ó. 1. Quando eu divido isso daqui por 4, não dá. Então, eu boto um zero aqui e um zero aqui. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, falta um 2. Não dá para dividir, mas um zerinho. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, não falta nada. 0,25 é o mesmo que 25%. Tá bom? Você também mataria essa questão. Show de bola? Qualquer dúvida, galera, bota aqui embaixo e vamos para a última questão de probabilidade de hoje. O que eu vou fazer, né? O que eu estou acostumando a fazer nesses últimos vídeos aí. Muita gente já foi embora desse vídeo. Assistiu a primeira e não tem paciência. Galera, não tem paciência para estudar. Se você está aqui até agora, parabéns para você. A sua concorrência está saindo fora. Então, você tende a subir os degraus aí da sua classificação. Só que eu queria saber muito disso. O que eu vou pedir para você fazer agora, tá? Vai aqui embaixo e escreve assim, questões de probabilidade. Só escreve isso. Quem chegar agora não vai entender nada, mas eu vou saber que quem colocou aqui embaixo questões de probabilidade vai ser aprovado em concurso público, vai ser o novo servidor público. Tudo bem? Vamos lá para a nossa última questão de hoje. Se você não for inscrito, também convido a você se inscrever, porque a maioria de quem assiste o meu vídeo não é inscrito aqui no canal. Tá legal? Então, vamos ter essa reciprocidade aí. Se eu estou te ajudando, me ajuda também se inscrevendo aqui. Uma moeda com as faces cara e coroa e um dado usual, com seis faces numeradas de 1 a 6, ambos honestos, serão lançados simultaneamente. Qual é a probabilidade de o resultado do lançamento ser coroa e um número par menor do que 6? Olha aqui o E. Se eu estou vendo o E, eu multiplico. Vamos lá. É moeda. E aqui dado. Probabilidade de ser coroa. 1 sobre 2. Só tem uma coroa no total de duas faces. Beleza. Já vou colocar o vezes aqui, porque tem que ser uma coisa e a outra. Tá? Então, de ser coroa. 1 sobre 2. Do dado aqui tem que ser um número par menor que 6. Ora, mas os números são o quê? De 1 a 6. Então, o número par menor do que 6 é o 2 e o 4. Tá bom? Então, eu tenho duas possibilidades. Em um total de quantas? Olha, se é um dado, tem seis faces, né? Então, poderia ser qualquer um dos seis. É isso daqui que eu quero fazer. É essa continha que eu faço. Vamos lá. Multiplicando, então. 1 vezes 2 vai dar 2. Enquanto 2 vezes 6 vai dar 12. Eu tenho aqui 2 sobre 12. Simplificando em cima e embaixo por 2, já que os dois são números pares, né? 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, eu tenho 1 sexto como probabilidade. Eu tenho aqui a letra A como gabarito dessa nossa terceira e última. Questões de probabilidade resolvidas passo a passo. Tudo bem, galera? Quem puder compartilhar esse vídeo aqui, eu agradeço muito. Se você não for inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve aqui também. E agora vai estar aparecendo dois vídeos aqui, ó. Um é um vídeo que o próprio YouTube está te sugerindo estudar, então ele te conhece muito melhor do que eu. E a outra está aqui, ó. É uma playlist aí de matemática básica para você dar uma olhadinha lá com calma, dar uma maratonada. Tudo bem? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço do professor Reinaldo Amirado.